Temos aí também a provável escalação do Fluminense. Importante pontuar que é o adversário mais forte que o Flamengo enfrenta em muito tempo. Porque a sequência do Flamengo é de adversários muito fracos nos últimos jogos. O Sporting Cristal é uma equipe muito modesta. O Goiás também. A Universidade Católica está longe desse aquel, a Universidade Católica. O Ceará, o Autos, o Botafogo, o Tagérias, o Autos no primeiro jogo, o Atlético Paranaense. Essa é a sequência do Flamengo. Desde 20 de abril, que foi o jogo contra o Palmeiras, que foi aí sim talvez a grande atuação do Flamengo do Paulo Sousa, apesar do 0x0. Desde então, o Flamengo não pega um time tão qualificado. O Fluminense, sim, é um time forte. Está até na tela. Gui, quer passar pra gente dessa vez como vem o provável Fluminense do Fernando Diniz? Claro, Rafa. O Fluminense vem com Fábio no gol, Iago e Marlon nas laterais e na zaga David Braz e Lucas Claro ou Manuel. Também depende de escolha do Diniz o meio campo. Ou Wellington ou Felipe Melo fazendo a dupla de volantes com o André. Mais na frente Ganso, Luiz Henrique e Natan. E aí, comandando o ataque o Cano. Você acha que esse time do Fluminense, Guilherme, está em qual prateleira no cenário do futebol brasileiro hoje? Ah, eu acho que na segunda ali. Segunda meio perigando ir pra terceira, mas pra... Talvez consolidado na na segunda. Eu acho que a primeira prateleira do futebol brasileiro hoje é Flamengo, Atlético e o Palmeiras, né? Aí, mais abaixo tem São Paulo, Corinthians. Aí, eu acho que o Fluminense entra nesse nessa segunda prateleira ali. É um time perigoso, né? E tem complicado pro Flamengo nos últimos jogos, Rafael. Acho que é um teste de fogo que nem vocês falaram por ser um divisor de águas, né? Se o time jogar muito mal e perder acho que a pressão como o Túlio falou vai ficar ainda maior mas se o time surpreender jogar uma bola fina e conseguir vencer o jogo acho que aí o Flamengo pode embalar pode vir pra arrancar nessa sequência da temporada. É um jogo muito importante por ser um clássico pro Flamengo não ter vencido o Fluminense nas últimas partidas jogo importantíssimo pra nós pra todos nós, Rafael. De verdade. De verdade. Pô, também vejo dessa maneira o jogo-chave, né? O jogo que vai dizer o que vai ser a temporada daqui pra frente e o que é o trabalho do Paulo Souza também. A Lady Lock tá ligada no chat o José Santiago deu o like 179 rapaziada, like, like, like vamos subir essa parada a Márcia Maria também Romério vi muita gente no Twitter sugerindo o nome do Courtois pro gol do Flamengo, né? Porque que atuação foi essa do goleiro do Real Madrid maluco que coisa de doido, né? Foi, acho que o melhor em campo e o Mengão tá nessa também a gente pode falar de goleiro mais adiante temos a pauta aqui da produção deixa eu só acompanhar aqui o Fluminense ganhou o reforço, né? De última hora pro jogo contra o Flamengo matéria do Coluna do Flapão com o reforço é o Felipe Melo, né? O Felipe Melo tá de volta volta a disposição do técnico Fernando Diniz e como você conferiu pode ser aí uma peça a ser utilizada pelo Fernando Diniz Túlio vamos lá o que mais se tem a dizer sobre o adversário do Flamengo o Fluminense que não tem o Nino nem o Fred pro jogo de aumento É, antes até de falar do Fluminense o Josivaldo comentando aqui ah, o Paulo Souza pra conquistar Flamimimi tem que ganhar a Libertadores cara, essa coisa de querer colocar como se as reclamações ou as cobranças em cima do Paulo Souza como mimimi assim eu penso o seguinte se a pessoa tá satisfeita com aí ó o Flamengo é 14º colocado Flamengo tá atrás de América Mineiro Havaí Bragantino Fluminense Botafogo se a galera acha que esse aproveitamento olhando pro campeonato brasileiro é bom beleza acho que tá tranquilo eu respeito pra caramba desculpa te interromper cara eu só acho que vale pontuar também que claro o Flamengo tá em 14º é uma posição muito ruim porque o Flamengo poderia ter apresentado já perdeu pro Atlético Paranaense perdeu pro Botafogo que eram jogos que o Flamengo na teoria não deveria ter perdido mas se você olhar nesse momento a pontuação uma vitória pode colocar o Flamengo já mais perto do líder o campeonato tá mais embolado eu acho que claro que tem que cobrar porque o time não está jogando bem óbvio há bastante tempo tem sofrido contra adversários ruins mas não acho que minha opinião não acho que seja pra pedir a cabeça do Paulo Souza agora por causa de resultado no Brasileirão com o campeonato bem no começo essa é a minha opinião a questão toda é que o aproveitamento do Paulo Souza tanto na carreira dele né e o aproveitamento que ele acaba ele regulando com o que ele vem também tendo no Flamengo é que preocupa porque é né por mais que o Flamengo vencer na manhã vai a 12 pontos né fica a 2 do Corinthians né e aí lógico tem as outras partidas ali mas nem todo mundo ali vai vencer até porque tem times que vão se enfrentar o time sobe na tabela é mas me preocupa né esse aproveitamento que ele acaba repetindo no Flamengo né e o Flamengo é a equipe né de todas que o Paulo Souza já treinou a que mais você tem a cobrança né e também qualidade pra ganhar um campeonato nacional pra ganhar a competição continental né essa coisa toda e falando do Fluminense assim eu acho que o Diniz ele tem um jeito muito característico de jogar né ele gosta de jogar com a bola que ele toque lembrando muito a época do Parreira né Parreira aquele time né a bola no pé e toca pra cá toca pra lá aquela coisa e vai ser interessante porque assim o Paulo Souza tem deixado né isso aí que tem variado às vezes isso acontece no segundo tempo mas tem deixado o adversário jogar né pegar a bola e aí é que entra o que eu tô falando o Fluminense tem jogadores com muito mais qualidade do que olhando os homens de frente do que as equipes que nós enfrentamos agora então assim você ter vou pegar no Carioca os dois gols por exemplo do Fluminense no primeiro jogo foi 2x0 na final o Fluminense saia no contra-ataque o primeiro gol e aí o Léo Pereira teve um corte Léo Pereira não conseguiu dominar o Flamengo foi lá tomou o gol e o segundo muito mais característico né o Flamengo tava atacando pelo lado esquerdo acho que era o Felipe Luiz acaba perdendo a bola o Arão não consegue fazer o corte e o Léo Pereira tá chegando atrasado então você imagina isso acontecendo amanhã pegando o Fluminense com o Ganso vai jogar amanhã o Ganso acho que era dúvida mas deve jogar né e aí você pegar os jogadores que o Fluminense tem ainda tem acho que o John Kennedy também acho que tá voltando também é um outro né que ele até fez gol também contra o Flamengo já então assim são vários jogadores de qualidade e aí a gente vai Oi só sobre a situação do John Kennedy só pra pontuar pra contextualizar ele viajou pro jogo lá contra o Oriente Petroleiro já tava há bastante tempo aí no Departamento Médico mas foi relacionado e foi pro jogo então a tendência é que ele seja relacionado novamente pro Flamengo é ele tava com os problemas internos né ele tinha ele se machucou numa pelada né teve uma fratura ficou um tempo absurdo então assim o Fluminense tem muitos jogadores de qualidade com melhor qualidade do que as equipes que a gente enfrentou então assim mas vamos ver qual vamos dizer assim a postura da equipe do Paulo Souza amanhã e esse jogo pra mim também é muito importante porque vai dizer como a gente deve atuar com a equipe com qualidade equivalente ou que chegue perto do Flamengo como o Fluminense ou até superior né se a gente for considerar o Palmeiras que hoje né faz uma campanha melhor que a do Flamengo e tal então eu vejo dessa forma né se ele vai deixar o time do Fluminense jogar com a bola vai querer explorar os contra-ataques ou vai fazer uma marcação alta contando com de repente com o erro de saída de bola do Fluminense né pra aproveitar ali uma tabela com Everton Ribeiro Gabigol né subindo também as linhas do Flamengo o time do Jesus tinha muito isso né avançava as linhas muitas vezes é o Arão ou o Gerson pegava a bola ali fazia o corte já logo acionava alguém pegava a defesa adversária desprevenida pra poder fazer o gol vai ser vai ser um um jogo bastante interessante em vários aspectos cara amanhã né mas eu além de toda a qualidade que o Fluminense tem ofensiva eu acho que tem a questão da motivação que além do resultado de quarta-feira mesmo a eliminação e também pelos resultados recentes deles quanto o Flamengo que também culminou com o título né em cima da gente pois é cara pois é o Fluminense desde que o Fernando Diniz assumiu ganhou do Vila Nova ganhou do Atlético Paranaense empatou com o Neon Santa Fé ganhou do Fortaleza fora de casa e meteu 10 a 1 no Oriente Petroleiro esse é o início do trabalho do Fernando Diniz aí bons números tem vai ser o maior desafio até aqui o Thalisson Leal comenta temos que melhorar um pouco mais pra poder ganhar do Real na final do Mundial cara questão do Mundial de Clubes a gente pode deixar um pouquinho mais pra frente né Alisson pra abrir esse debate mas bacana bacana a gente vai comentar o nosso caminho pra Libertadores que é bem complicado apesar do Tolima nas oitavas também não é um bobo né 100% bobo não o colombiano Tolima pode dar um trabalho sim o César Januário tá falando cuidado com o Tricolor Paulo César Flá também tá aqui com a gente dizem que o Hugo assistiu o jogo Real e o Liverpool e não conseguiu entender bem o que viu talvez aqui uma questão com o Courtois a Cássia Silva tá aqui também a Lady Lock isso é sacanagem também com o Hugo cara vocês estão perseguindo Alisson Silva Gustavo Horta 42% de aproveitamento é enfim ainda é o início de trabalho é o início de campeonato esses números ainda vão mudar muito como o Guilherme colocou muito bem o Rafen tá lembrando que o Mengões foi campeão da Champions com o gol do Vinícius Júnior muito bem aqui gente avançando na nossa pauta já falei já passamos dos 53 mil ingressos já teve alguma nova parcial Guilherme o Tamo teremos 60 mil amanhã no Maracanã vamos falar a real a realzinha é que presentes teremos mais de 60 exato Rafa olha hoje mais cedo o Flamengo comunicou que todos os ingressos disponíveis à torcida rubro-negra estavam esgotados ou seja norte leste leste-oeste que é a torcida mista e Maracanã mais também o setor norte destinado só à torcida do Flamengo também estava esgotada a informação que se tem é que os ingressos do setor sul também estão para esgotar então deve ter em torno de uns 60 mil amanhã no Maraca vai ser um duelo muito interessante não só dentro de campo mas nas arquibancadas também né jogo de rivalidade muita provocação especialmente depois do título carioca dos caras mas eu acho que a nação como sempre vai engolir eles e aí e aí